A verdade por trás do desenho KND, a turma do bairro. KND não passa de um sonho. Isso mesmo, é muito diferente do que vocês pensam. Ele não é um sonho do líder número 1, e sim do número 2, o pequeno garoto gordo que sonhava em voar. Quando era menor, 2 sofreu um acidente de carro junto aos seus pais. Por causa de estar sentado na cadeirinha para crianças no banco de trás do carro, ele conseguiu sobreviver. Levado ao hospital, ficou lá durante uma semana, esperando que algum parente o procurasse. Quando a direção do hospital deu conta que ninguém viria, resolveram deixar a guarda da criança junto a um orfanato local. As cuidadoras, sabendo do acidente dele, resolveram colocar ele junto com outra criança que estava sem os pais. Um paciente de câncer que dormia no primeiro quarto do corredor. 2 quase não saia de seu quarto, diferente de seu colega de quarto que sempre brincava do lado de fora. O passatempo de 2 era ver seu mesmo colega se divertindo. Foi então que 2 olhou além de seu companheiro de quarto. Viu atrás dele uma árvore muito velha, com uma caixa em cima. Algo que se assemelha a uma casa da árvore. O interesse foi tomando conta cada vez mais do instinto de 2. Resolveu sair do dormitório e ir ao encontro da casa da árvore. Gordo. Foi a primeira coisa que ele ouviu logo quando saiu do dormitório. Foi o garoto loiro valentão do orfanato. Simplesmente ignorou e continuou andando. Ao se aproximar da casa da árvore, nem olhava direito para onde estava indo. E dessa forma esbarrou em uma garota negra. Ela que parecia ter ficado meio nervosa, não conseguiu parar o garoto. Chegou bem perto do tronco e virou para cima para deslumbrar a casa na árvore. Quando botou o primeiro pé no degrau para subir, uma garotinha com o casaco verde falou meio baixinho, quase como se não quisesse ser escutada. Melhor não subir. 2 parou, como se tivesse ouvido. Quando parecia que iria perguntar o porquê ele tinha dito tal coisa, simplesmente se virou e voltou a subir. Os degraus de madeiras estavam todos tortos. Os pregos que fixavam as madeiras soltas no tronco da árvore estavam todos enferrujados. Enquanto estava subindo, 2 percebeu que aquilo não parecia muito seguro, mas valeria a pena quando chegasse ao final. E valeu mesmo a pena, pelo menos para ele. Como sempre quis o ar, se sentia muito bem em cima da árvore. A estrutura inteira de cima era a falha. Algumas madeiras faltando tanto no chão quanto no teto. Paredes de fato só tinha duas. A sujeira acumulada lá em cima passava a impressão de que ninguém havia ido lá durante um bom tempo. 2 se sentia tão bem ali que encostou em uma das paredes e adormeceu. Não demorou muito e toda a estrutura veio abaixo. Número 2 caiu de cabeça no chão e todas as madeiras que compunham a casa da árvore caíram em cima dele. O estrondo foi tão grande que o caos tomou conta do orfanato. Crianças corriam e gritavam para todos os lados. Os cuidadores chamaram os paramédicos. Esperaram para saber se o garoto ainda estava bem. Depois de um diagnóstico foi descoberto que o número 2 tinha entrado em estado de coma. Como não tinha família e o orfanato era um lugar humilde, o hospital achou melhor desligar os aparelhos pois não poderia arcar com os custos sozinhos. O número 2 morreu em seus sonhos. Sonho estes que retratavam como ele queria viver. Só queria ter amigos e brincar em uma casa da árvore. Curiosidade, no desenho não se vê os olhos dos personagens principais. Existem pouquíssimas cenas onde os olhos de alguns personagens é mostrado. Nunca os 5 juntos foram vistos. Muito menos o do querido número 2. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham achado interessante essa história por trás do desenho KND, A Turma do Bairro. Então não esqueçam de estar deixando o seu like e de estar se inscrevendo no canal. Envie o seu relato paranormal para o e-mail do canal, que é canalescuridão.com, que é assim ele que será contado aqui. Não esqueçam de estar curtindo nossa página no Facebook, fazendo parte do nosso grupo no Facebook e nos seguindo no Instagram. Todos esses links estarão na descrição do vídeo. E lembrando que agora o canal tem Twitter, então siga lá, arroba sn underline escuridão, e me adiciona no snap, que é biel underline tlg. Então, até amanhã. Tchau, 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 tchau. Obrigado.